Por Deus não posso te perder, porque vamos chorando Se os nossos flores são a descantar Por Deus não beijando as flores Tenho o nosso rino e o nosso da natureza Que sejam bem-vindos O nosso rino e o nosso sonho sereno O nosso rino e o nosso rino de fevereiro É um rino e o nosso rino É um rino e o nosso rino É um rino e o nosso rino Que meu tempo é muito으니까 Do que o seu risco? Tchau, tchau.